A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ipatinga promoveu nesta quarta-feira na paróquia Cristo Libertador, no bairro Cananzinho, um encontro com as mulheres do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. O evento, que teve como público-alvos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social CRAS e Centro POP, contou com dinâmicas e palestras e a presença de cerca de 120 mulheres de diferentes idades. Tais dinâmicas acontecem todos os meses para estas mulheres na cidade de Ipatinga, Mas o mês de março foi pensado com muito carinho para atender integralmente essas mulheres que são atendidas nos nossos equipamentos, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social de Ipatinga. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG Conteúdo o tempo todo.